Boa noite para quem é de boa noite Seja bem-vindo se você está participando a primeira vez nesse canal Assista nossos vídeos, se inscreva, assine e pegue as novidades e todas as coisas que estão sendo colocadas diariamente e nas variações A simpatia de hoje é para separar casal Só que até uma peculiaridade, isso aqui é macumba A energia aqui é outra Essa simpatia é feita em dois dias Preste bem atenção em todos os ingredientes que vão ser explicados aqui, definidos E lembrando, essa simpatia não é só separar É para pegar nojo, eles vão separar, eles não voltam nem a ser amigos É um para cada lado É um para cada lado e acabou Acabou mesmo É ritual com força É força e determinação Você vai precisar Cebola roxa, elemento que vem debaixo da terra Pimenta malagueta Sete alfinetes Azeite de dendê Essa água fervendo E água gelada Tá entendendo? Ainda tem outro item Essa simpatia é só em dois dias Então, você vai utilizar o cesto do seu banheiro Com papel higiênico Você vai ter que começar essa simpatia Na verdade, começa com papel higiênico acumulando para um dia Para fazer no dia seguinte Deixa acumular lá Fezes, vulco, merda mesmo Não tem cesto de papel higiênico no seu banheiro Improvisa e deixa acumular num saquinho plástico lá Porque no segundo dia você vai utilizá-lo Começando a simpatia Como é que você vai fazer? Não tem que acender nada Isso aqui é ritual mesmo É macumba Você vai cortar essa cebola em cruz Não corte até o final Porque ela vai só ser aberta Vai com jeitinho, né? Porque obviamente tem uma resistência Pronto O papel e o lápis que você vai precisar Você vai colocar aqui o nome dos dois que você quer separar Um nome de cada lado Escrita lápis Então lá, colocando aqui o fulano de tal E aqui é a mulher dele Tá colocado Você vai dobrar isso aqui sete vezes Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Tô colocando aqui Aqui eu tô usando esse prato pra você enxergar Mas na verdade você vai fazer isso tudo dentro do alguidar Colocado Vamos colocar agora as pimentas Você vai colocar uma quantidade aqui que você julga o suficiente Que tá cabendo aqui direitinho Tá colocando É na força das almas afridas essa simpatia Ou seja Vai Criar bastante tumulto lá As duas pessoas que estão lá Que estão sendo alvo disso aqui Elas vão ser assediadas pra uma confusão com o outro Brigar Fazer bastante confusão mesmo Então agora você vai usar os alfinetes O sete Cada um que você coloca na cebola Você deseja Que vocês, ó almas afridas Que façam eles brigarem Combinar e soltar as palavras que provoquem as brigas e a ira entre eles Que eles peguem nojo um do outro Tenham total ódio Você coloca o alfinete em qualquer posição que você quiser na cebola Que tenham completo ciúme, raiva e rancor um do outro Que tenham completo abrigo e nojo naquela casa Ninguém pare sossegado Que você já comece acordando de manhã brigando, desgraçando a vida do outro E vai colocando os alfinetes São sete Que o ódio seja presente Aí vocês se separem E enfim, o último alfinete Que o ódio seja herança nesse relacionamento Tá feito Agora eu vou colocar aqui dentro do algodá Porque agora a coisa começa a ficar divertida Você coloca aqui Põe azeite de dendê Já foi o nomezinho lá dentro da cebola Tá a pimentinha malagueta ali Agora tu coloca azeite de dendê O azeite tem um outro elemento poderoso aqui Pra irradiar a energia E atrair quem você quer atrair Pra poder transmitir a energia do seu pedido Tá lá e as almas afritas já estão começando a ser invocadas com o seu pedido Agora meu querido É a água fervendo E vai a água fervendo O cheiro não vai ficar bom no lugar não Mas deixa arder Tá aí E vem fumacinha Agora a água gelada Que as almas afritas aceitam É pra acabar com esse casal Essa é a primeira parte da simpatia Pois bem Agora você vai deixar isso aqui encostado no lugar Vai deixar passar de um dia pro outro Detalhe Onde você vai colocar isso aqui É fora da tua casa Porque as almas vão começar a visitar E vão começar a ser invocadas nesse poder Você mora num apartamento? Põe na área de serviço Porque o negócio vai começar a pegar Essa simpatia poderosa Tô te falando que o negócio aqui é macumba pesada mesmo Pra acabar com a harmonia do tal casal Passou um dia pro outro Vem a segunda parte Aquele papel higiênico Que tá lá reservado do dia anterior Que já ficou guardado acumulando Beleza Agora é a parte curiosa Tu vai no banheiro com esse negócio aqui Tu coloca lá dentro Tu tá com uma diarreia Come um feijão um dia antes Pro negócio ficar legal Põe lá E aí sai mesmo Tu vai jogar teu chocolate lá É merda É as férias Tu vai colocar em cima disso aqui Feito isso Embrulha Dá um nó naquele negócio Joga no lixo Longe da tua casa Do outro lado da rua No lixo Joga longe E com bastante raiva Pede as almas aflitas Pra irem lá visitar esse casal Pra fazer o que tem que ser feito Essa energia Tu já pegou um elemento Que vem do solo Que é a cebola roxa Tem pimenta Que é pra arder mesmo Tu colocou o alfinete Colocando tua energia Vibrando lá Tu colocou o azente Que é um simbolismo poderoso Junto com todos os elementos Divindades e entidades E tu já invocou as almas aflitas Pra fazer o negócio Vai estar um inferno naquela casa Tudo que um tem de rancor Com o outro Que é guardado Naquele momento de civilização Eles vão começar a soltar Eles vão começar uma briga Eles vão separar e criar novos Tô te falando Sabe por quê? Até eu já fui vítima desse negócio Esse troço aqui funciona Tá? O negócio acaba Figura lá Eu não quero nem ver Nem ela quer me ver O negócio aqui é poderoso É macumba antiga e tradicional Não tem nada de elemento moderninho Não Isso aqui é ó É o que funciona É o que vai É o que rebenta É o que põe um pra trás E o outro em outro lugar É isso aí Bom Entendeu? Meu nome é Pai André Se você precisar de um trabalho mais forte Você me procura Pelo WhatsApp Tá fora do Brasil? Código do Brasil 55 32 É o 55 do Brasil 32 Código de área 991848102 Tá no Brasil tranquilo 32 991848102 É isso Ajudo você no que precisar Fazemos a consulta Avaliamos o que for necessário Se inscreva no nosso canal Demora um segundo Clica aí embaixo É um dos dois pontos Aí se inscreva Assine Participe E receba nossas novas simpatias E todos os trabalhos Essa é pra separar E rebentar Axé pra todos Axé pra todos O farmers Além de buscar É isso aí O que nós das É isso aí É isso aí